MÚSICA 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 Gente, tá uma tarde linda aqui no Rio de Janeiro. Vou lá comprar um pãozinho. Olha só que coisa linda, gente. O sol ali, ó. Tá uma tarde simplesmente maravilhosa, gente. Maravilhosa mesmo. MÚSICA É verdade, gente. As pessoas daqui na rua tão... Só tá na rua se divertindo com vocês viram ali. Eita, tá uns casinhos de cachorro ali, gente. Muito legal. Olha, tá uma tarde simplesmente maravilhosa. Tem muita gente fazendo mudança ali. É, nem filmei a lodinha do Rapaz, mas tá fazendo mudança. Vamos ver, ó lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto